Os homens anfíbios sempre planejaram e construíram seus barcos de acordo com as condições locais. Em regiões onde não havia troncos que pudessem ser transformados em canoas, a pele de animais era utilizada, como acontece ainda nas regiões mais ao norte do planeta. O caique, barco de pesca usado pelos esquimós, é o único exemplo atual deste tipo de embarcação que numa época remota era o que havia de mais apropriado para as áreas onde a madeira era escassa. Hoje, continua sendo da maior utilidade para os solitários pescadores das águas geladas do Ártico. Mais uma vez, pode-se verificar que primitivo não é de modo algum sinônimo de superado. A estrutura do barco como que se amolda ao corpo do tripulante como uma segunda pele. Se a canoa virar, poderá ser imediatamente posta na posição correta, graças a sua impermeabilidade e leveza. Nas costas deste mar, em 1880, o arqueólogo Nicolaisen descobriu os restos de uma embarcação com 24 metros de comprimento e que servira de túmulo para um rei viking. A embarcação era construída com 15 pranchas de madeira atadas por 17 vigas de suporte. Graças a esta descoberta, arqueólogos puderam constatar que a estrutura dos navios vikings, construídos há mais de mil anos, deve ter sido realmente de extraordinária flexibilidade. As únicas embarcações de proporções comparáveis às dos vikings, que hoje se aventuram por entre os icebergs, têm uma estrutura muito forte e pertencem aos pescadores da Islândia, descendentes diretos de vikings que navegaram entre os séculos IX e XIV. Até este ponto, a história dos exploradores marítimos do norte é documentada, mas, paralelamente ao registro histórico, existe a lenda. E a lenda fala do mais ousado dos vikings, Leif Erikson, que desbravou o Oceano Ártico até o limite do seu extremo leste, ou seja, até o continente americano. Leif Erikson, que desbravou o Oceano Ártico, Segundo consta, Erikson, sem se deixar intimidar por icebergs ou pelos mares bravios, teria chegado a uma terra semelhante a um imenso continente. O que, se for verdade, significa que, 500 anos antes de Cristóvão Colombo, este viking teria descoberto a América. A decoração é o que transforma um objeto de uma terra semelhante. A decoração é o que transforma um objeto de uma terra semelhante. madeira e cordas em algo mais que uma obra bem executada. Enfeitar o barco seria como batizá-lo. Do mesmo modo que este gesto, a decoração da vida própria e características únicas, um misto de virtudes e defeitos próprios dos seres humanos, transforma o barco numa espécie de companheiro de viagem, em convívio íntimo com seu tripulante. O navegador fala do seu barco, e mesmo com o seu barco, como se ele fosse um amigo de carne e osso. E, como o olhar é parte importante de uma conversa, é muito comum encontrar olhos pintados no casco das embarcações. Os olhos desta pirágua de Bali são os olhos de Macara, um legendário peixe-elefante ao qual é atribuído o poder de proteger os tripulantes do barco com sua capacidade de hipnotizar as criaturas perigosas do mar. O relacionamento do homem com este objeto que lhe permite navegar é como um relacionamento de família. Batizando-o, ele se torna seu pai. E, através de outras cerimônias, pode ser considerado noivo ou filho. Este era o significado do antigo costume veneziano da cerimônia das bodas do Doge com o mar. Veneza é o mais claro exemplo de cidade anfíbia. Passou de uma pobre vila de palhoças a imponente rainha do mar Adriático. De seu fantástico barco, o Doge, ou governador de Veneza, costumava jogar um anel na água como sinal de posse. E este gesto era acompanhado de palavras semelhantes às de uma cerimônia de casamento. O dia escolhido para este ritual era o dia da ascensão. Entre os seus muitos ornamentos, o barco levava com destaque o leão alado, símbolo da cidade. No dia das bodas simbólicas, estes canais ficavam cheios de gôndolas e barcos enfeitados que seguiam o Doge numa procissão festiva. O cortejo, acompanhado pelo badalar dos sinos de todas as igrejas pelas quais passava, chegava finalmente ao altar flutuante onde o patriarca da igreja de São Marcos celebrava a missa. No silêncio solene, o Doge jogava ao mar um pouco de água benta e o anel para em seguida quebrar o silêncio, pronunciando palavras próprias do ritual. Através deste gesto, nós te exposamos, Omar, como sinal de nossa perpétua e justa posse. E a cada ano, o barco que for a palco desta cerimônia deveria ser lançado ao mar e navegar em nome de todos os outros barcos da república como um lembrete, tanto para os homens como para as águas. O ritual religioso havia obrigado o mar a prometer eterna servidão e fidelidade à Veneza. O ritual religioso é o mar a prometer e despreugada e desprezucai a coroa. O ritual religioso o ritual religioso o ritual religioso é o mar o ritual religioso Obrigado.